Fala pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Pices. Hoje a gente está mandando esse vídeo direto aqui da nossa fábrica. Só para explicar para vocês que nessas últimas semanas, por exemplo, ontem a gente já disponibilizou um vídeo, hoje a gente vai disponibilizar outro vídeo. Então a proposta do canal é de cada 15 em 15 dias a gente disponibilizar um vídeo explicativo sobre os nossos sistemas, sobre a piscicultura em geral aqui no nosso país e fora dele também, que a partir desse ano a gente já está fazendo projetos para fora do país. O único problema é que a gente está com alguns clientes bem grandes pedindo vídeos dos nossos sistemas rodando, funcionando. Por exemplo, vídeo de pirarucu, sistema de troca controlada, vídeo de tilápia gorda, em biofiltragem. E a gente está tendo um grande problema que, por exemplo, quando a gente disponibiliza um vídeo no Facebook ou a gente está mandando vídeo pelo WhatsApp, alguns concorrentes nossos estão pegando esses vídeos e falando que são deles, entendeu? E agora todo vídeo nosso já vai sair com o nosso logo no cantinho da tela. Vocês viram que já nos últimos dois, três vídeos já tem o nosso logo no canto do nosso vídeo, que não dá para tirar, então vai ser praticamente impossível alguém tentar roubar a autoria desses nossos projetos. Por conta disso, todos os vídeos que nos pedirem para serem enviados eu vou disponibilizar no YouTube, então vai acabar bagunçando um pouco a nossa rotina de envios para vocês. Então, por exemplo, hoje a gente vai disponibilizar um vídeo de pirarucu em troca controlada, de um dos nossos projetos no Rio de Janeiro. Ontem a gente já disponibilizou um vídeo sem explicação, então é só o vídeo, com a parte escrita falando o que é, isso vai acontecer bastante a partir de hoje. A gente disponibilizou um vídeo de apaponia que a gente tem em São Lourenço, e um pouquinho de irrigação de pastagem que fica no Mato Grosso do Sul, em Angélica. Então vai acabar tendo esses vídeos meio que aleatórios, mas a prática de 15 em 15 dias terem vídeos explicativos vai continuar. Então, vocês que estão acompanhando o canal, vocês que indicam muito o nosso canal, pode ficar à vontade, que só vai ter essa diferença a partir desse mês aqui, porque a gente estava tendo bastante problema. Valeu? Se vocês precisarem falar comigo, vocês já sabem, está o contato aí no final do vídeo, no comecinho do vídeo também vai estar o nosso contato. Então, também na descrição, a sua liga aqui para a gente no 11-2021-5593, ou no contato arroba-brasil-pices.com.br. ou pelo WhatsApp no 11-9-4704-4219. Tá bom? Obrigado.